Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tucunara Fishing galera Mais um vídeo de unboxing aqui pra vocês no canal, beleza? Esse unboxing pessoal vai ser de mais uma carretilha comprada aí no site Aliexpress, tá pessoal? Mas antes galera, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito Já deixe aí o seu like porque isso me ajuda muito aí a manter esse canal E produzir mais vídeos aí relacionados a equipamentos de pesca pra vocês, beleza? E sem mais enrolação, bora pro vídeo Vou tá abrindo aqui o pacotinho dela galera Eu já abri aqui ó, pra conferir aí se era a carretilha mesmo Então, bora abrir o pacote aqui pra vocês, né? Como vocês podem ver, ó, veio muito bem embalado, tá? O CAST King aí tá de parabéns aí nisso Veio aqui ó, com esse... Essa espécie de colchão aqui, a carretilha pessoal Bem embalada Você pode deixar cair aí que não vai danificar o seu produto, tá? Veio lá atrás, ó E tá aqui E vamos tá tirando a caixinha da carretilha aqui, ó Vem mais um plásticozinho E aqui está galera A carretilha aí da CAST King Caixinha legal aí, ó Essa aqui ó, como vocês podem ver Não sei se o flash tá deixando aí, ó É a Royale Legend GT galera Categoria CST Caixinha aqui top da carretilha galera A caixa dela já é top Agora vamos abrir a caixinha dela aqui pra Mostrar pra vocês Essa carretilha Olha só galera Show de bola, pessoal Vamos ver o que vem na caixa Vem a carretilha, né? Colocando ela aqui do lado Vem Isso aqui que tá vindo agora Que nas outras que eu comprei Não vieram Essa carretilha aqui não é minha, tá pessoal? Essa carretilha é de um amigo Ó, vem isso aqui Vem um adesivozinho Que agora a CAST King tá mandando, pessoal Um adesivozinho bacana Pra você tá colando o seu estojo No seu caiaque Onde você quiser colar Vem agora também Esse outro adesivozinho aqui, pessoal Que é pra você tá colocando a A linha, né? Se é monofilamento Se é multifilamento, né? A libragem dela E a data que você Colocou essa linha Pra ver se vai focar Foca aí, foca aí Foca aí, telefone Beleza, ó Você vai tá preenchendo as outras aqui Conforme as linhas que você For colocando Eu não uso isso aqui, não Eu coloco a minha linha aí Quando eu vejo que ela já não tá mais bacana Eu troco Mas quem quiser usar aí, ó Tem uns adesivozinhos aqui Que a CAST King manda Vem aqui o manual, né? Manual aqui Manual Manualzinho, ó Manual show de bola Típico aí da CAST King Marca aí Capricha muito aí, pessoal E vem aqui, ó, galera A vista Explodida da carretilha, galera Olha só Que show de bola Vista explodida E toda Colorida aí, ó Numeração aí De cada peça, tá? Antes, galera Nas outras carretilhas da CAST King Que eu comprei Isso aqui era tudo preto e branco Agora eles estão colorindo tudo, galera Conforme a cor aí De cada peça, né? E bora pro que interessa, né, pessoal? A carretilha Bora lá Essa carretilha aqui, ó Top, pessoal Muito bonita, galera Você tá louco? Parece muito aí com a Titã, né, galera? Então, pessoal Como eu havia falado Essa carretilha aqui É a Royale Legend GT Da marca CAST King E nas minhas primeiras impressões Aqui, pessoal Dessa carretilha, galera É que Ela possui aqui Uma ótima aparência, né? Um excelente conforto Aqui, ó Ela é uma carretilha Compacta Você tem uma pegada Legal com ela Uma firmeza, ó Na hora de manivelar É uma carretilha Show de bola, pessoal Com preço Bem acessível, galera Ela custou aí, ó Aproximadamente 190 reais Pagamos aí 195 Mas você consegue Pegá-la aí Com 190 reais A 195 reais Nas promoções Então, pessoal Agora a gente vai passar Para as especificações Dessa carretilha, tá, pessoal? Ela possui Seis rolamentos Sendo cinco de esferas E um de rolete E os seus rolamentos Segundo o fabricante, pessoal Segundo a CAST King Eles são Eles são de aço Inoxidável Com blindagem dupla, tá? Seu drag É de oito quilos, pessoal Um drag bem forte Bem poderoso E seu recolhimento É um recolhimento De 7.2.1, pessoal Um ótimo recolhimento Aí também, tá? Dá para você trabalhar Iscas aí De superfície, hein? Dá até para puxar Isca de hélice Aí quem gosta De uma isca de hélice Dá até para puxar Você não vai se sentir Tão confortável Aí puxando a hélice Com 7.2.1 Mas dá para puxar Uma hélice, pessoal Sua estrela de fricção, ó Ponto a ponto Não sei se vocês Estão conseguindo escutar Estrela de fricção Ponto a ponto Ajuste fino, pessoal Aqui, ó Ponto a ponto também Não sei se vocês Estão conseguindo escutar Freio magnético dela, pessoal É ponto a ponto também, ó Vai do 1 ao 9 Mas creio eu Que tem aí Mais 20 regulagens, pessoal Seus quinobs, pessoal Os quinobs são de borracha, tá? Os quinobs aí Legalzinhos aí, tá? Achei muito parecido Com o quinob aí Daquela carretilha Da Pissifan A Spark, né? Seu corpo, pessoal Seu corpo é todo Em grafite, tá? Seu corpo é todo Em grafite E sua manivela Aqui, pessoal Creio eu Que é Em alumínio E essa estrela De fricção Aqui também Eu creio Que é em grafite, pessoal Não é alumínio É em grafite Essa estrela De fricção, tá bom? Seu peso, pessoal Segundo o fabricante O peso dessa carretilha É de 204 gramas, tá? É um peso legal já Dá pra você Tá pescando o dia todo Com ela Não é uma carretilha leve, né? Mas também não é uma carretilha pesada É uma carretilha que tá dentro Do padrão aí, pessoal 204 gramas Seu gatilho, ó Bem confortável E as suas cores aí São preta e vermelha, né? Um preto brilhante aqui, ó Na parte de grafite Nas tampas laterais Manivelas Detalhes Aqui, ó Em vermelho Detalhe aqui também No botão aqui De ajuste fino Aqui tem o logo da Cast King em vermelho E aqui um vermelho Fosco, né, pessoal? Seu guia fio, ó Não sei se vocês estão Tô conseguindo ver O guia de linha, né? É um guia de linha oval, pessoal Não é um guia de linha aí Redondo, né? E também não é aquele guia de linha Parecido aí com Da Crixus Que é aquele Guia de linha cônico, pessoal Agora eu vou tá abrindo aqui A tampa lateral, tá? Ó Aqui é a trava Da tampa lateral Pra cima Close, fechado Pra baixo Open, aberto Como tá abrindo aqui A tampa lateral Pra vocês, tá? Aqui, ó, pessoal A tampa lateral Como vocês podem ver Aqui fica o rolamento E os imãs De Neo Dimal, né, galera? Os super imãs aí Do freio magnético Ela possui Oito super imãs, pessoal Vou tá tirando aqui O carretel Deixar o carretel aqui de lado E vamos dar uma olhada aqui, ó Se o pinhão dela é apoiado aqui Por rolamento E pelo que eu posso ver aqui, pessoal Não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo Esse pinhão aqui Esse pinhão aqui é apoiado por rolamento Ó, você pode tá rodando aqui A manivela aqui O pinhão não fica sambando lá dentro Nem trava, pessoal Agora vamos aqui pro Carretel, pessoal Vamos aqui dar uma olhada aqui no carretel Como vocês podem ver, ó Aqui tem O rolamento, né, pessoal? A gente tem acesso aqui Ao rolamento E esse carretel É um carretel leve Ele não é bem aliviado Mas ele tem uns Furinhos aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Eu colocando assim Dá pra ver, né Os furinhos aqui na lateral Pra escorrer um pouquinho de água, né Nas minhas carretilhas Eu tampo esses furinhos Com o vé da rosca Pra água não vir Pro rolamento, pessoal Aquela fita de cano Aquela fita vé da rosca, tá? É um carretel de Eixo tradicional, né Não é aquele Carretel com eixo flutuante E vamos aqui ver Segundo o fabricante Quanto cabe de linha Aqui nesse carretel, pessoal Segundo o fabricante, galera De linha 0,26mm Ele comporta 120 metros De linha multifilamento Tá, galera? E linha 0,28mm 100 metros E linha 0,30mm 80 metros, galera Vamos tá fechando aqui A carretilha, tá? Pra fechar é simples Posiciono aqui O carretel aqui dentro Coloca a tampinha, ó Meio aqui de lado, ó Assim, nessa posição E vamos girar aqui pra cima Último custo-benefício Carretilha muito show aí Creio eu, né Pra ziscas artificiais Você pode tá usando ela Em pesqueiro também, galera Com uma linha aí 0,26mm Vai tá Lhe suprindo muito bem aí, tá? A gente vai tá usando ela, né Aqui na Amazônia Pra tucunareassu, pessoal Vamos ver se ela se sai bem, né? Seu drag é bem poderoso Creio eu que ela vai se sair bem também A Crixus A Spartacus Se saíram muito bem aqui na Amazônia, galera Com ziscas artificiais, tá? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo dessa carretilha aqui Da Royale Legend GT, tá? E eu vou tá deixando o link dela Aqui na descrição do vídeo, tá? Link lá do Aliexpress Pra você tá comprando Essa carretilha, beleza? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí aquele like, tá? Pra fortalecer o nosso canal Se inscreve aqui no canal, pessoal Se você não for inscrito, tá? E deixa aí nos comentários aí Se você também gostou dessa carretilha Eu achei ela top, galera Bonita, confortável E barata, né? Que é o mais importante É o custo-benefício aí Beleza? Valeu, galera Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau